A inteligência para os negócios se torna cada vez mais essencial para os dias de hoje. E neste domingo a nossa conversa coach está especial. Estou recebendo aqui o consultor em tecnologia e negócios, senhor Reno Tavares. Seja muito bem-vindo, Reno. Falando em casa, prazer. Prazer te receber aqui, cara. Satisfação imensa. É uma satisfação pra mim estar aqui participando dessa entrevista, desse projeto que eu conheço desde o início. Então, pra mim é uma satisfação estar participando daqui. É isso aí. Gente, o Reno, vocês vão conhecer um pouco mais. O Reno é um expert em tecnologia, em desenvolvimento de negócios. Consultor que tem um currículo vasto aí, trabalhando por várias empresas. Reno, eu gostaria que você se apresentasse pro público, falasse um pouco do que você faz e como as pessoas podem acessar os teus serviços. Certo. Meu nome é Reno Tavares. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou formado em Engenharia de Produção. Porém, já trabalho com tecnologia há muito tempo, né? Eu trabalho como desenvolvedor e como consultor de tecnologia. Atualmente, eu tenho uma empresa chamada Puzzle Tecnologia. Vocês podem acessar depois, se quiser, basta digitar no navegador puzzletec.com.br A gente trabalha com tecnologia em geral. Então, eu gosto de dizer que a gente é uma empresa de tecnologia, porque a gente trabalha tanto com desenvolvimento de aplicações web, mobile, trabalha com consultoria em tecnologia, desenvolvimento de novos negócios na área de tecnologia, marketing digital, tráfego, tudo isso a gente trabalha. Então, a gente tem um leque grande de produtos e serviços nessa área de tecnologia. Então, Reno, cara, o que faz um profissional escolher a área de tecnologia para estudar, se especializar? E hoje, treinar empresas, organizações, como você faz, cara? Desde a época da minha graduação, eu percebi que, assim, as coisas estavam mudando, mudando para a área da tecnologia. Eu vi que muita coisa que a gente aprendia lá nos livros, na teoria, já não era mais aplicada muito na prática. Por quê? Porque o advento da tecnologia já tinha trazido algumas automações que, naquela época, já estavam sendo aplicadas no negócio. Hoje em dia, já é muito comum. Então, a gente vê robô em linha de produção, usar um BI, usar uma gestão à vista, que naquela época era novidade, hoje em dia já é até comum nos negócios. E eu vi que essa transformação estava acontecendo de forma acelerada, então eu percebi, eu não posso ficar para trás. Então, eu comecei a mudar meu mindset para... Eu preciso saber a parte de gestão, mas também preciso saber de tecnologia, porque senão eu vou ser engolido pelos profissionais que vão vir na frente, né? Quando eu terminar a minha graduação, eu vou estar para trás de muita gente que já vai estar com a cabeça mais aberta para essa parte de tecnologia. Então, eu não posso me prender àquilo que era feito lá atrás, Excel, essas coisas que já são coisas ultrapassadas. Então, eu tive que mudar meu mindset para pensar em desenvolvimento, numa linguagem de programação, usar um servidor web ao invés de um servidor local. Então, eu aprendi a trabalhar com tecnologia, mudou não só a forma como eu trabalho nas empresas, mas também o negócio que eu tenho hoje. Que o grande diferencial da Puzzle hoje, que eu enxergo, é porque a gente não é nem uma empresa formada por programadores, nem uma empresa só de engenheiro de produção. A gente conseguiu unir dois mundos, porque o que acontece muito no negócio é o seguinte, você chega para o desenvolvedor, o desenvolvedor não consegue explicar muito bem o que ele oferece, o empresário também não consegue explicar muito bem o que ele quer, e acaba que o desenvolvedor não entrega aquilo que o empresário precisa. Ele entrega uma tecnologia até ultra avançada, com várias coisas, com várias features avançadas, mas que não era aquilo que o empresário precisava e aquilo não gera resultado. Então, o nosso foco é usar a tecnologia sim, mas tecnologia que gere resultado para o nosso cliente. Então, é algo que a gente usa a tecnologia para gerar resultado lá na ponta, que é a expectativa que o empresário quer. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer mais clientes, ele quer mais usuários na plataforma dele, ele quer mais venda e tal. É legal você falar sobre atualidades e eu queria, se puder, colocar na tua fala e explicar para as pessoas que estão em casa o que é uma startup, como funciona, mas também eu quero que você traga para a gente o que é o BI, porque você falou que usava antes Excel e hoje a gente vê que nos negócios usa muito BI, né? Enfim, fala um pouco desses conceitos para a gente. Certo. Primeiro vamos falar o que é startup, né? Startup é um negócio de tecnologia pequeno que ele tem alta escalabilidade. Então, quer dizer que ele tem que oferecer um produto que seja pequeno no início, mas que ele tenha a possibilidade de escalar e se tornar um produto grande no futuro. Então, obrigatoriamente tem que ser um produto de tecnologia que tenha essa característica de ser escalável, né? É um negócio que é formado por pequenos grupos de pessoas, até porque é um negócio que tem uma série de necessidades, uma delas é que tem velocidade na sua entrega, né? Então, não pode ser uma empresa muito robusta, muito inchada. O que acontece hoje nos negócios? Os negócios que são muito grandes estão comprando startups justamente por ter essa velocidade de entrega que as startups têm. Então, aqueles negócios que são muito robustos, que já têm um processo engessado, não conseguem ter uma velocidade de inovação. O que é que elas fazem? Compram startups, que essas startups se aproveitam da infraestrutura dessas grandes empresas para oferecer soluções de forma mais rápida e assim impulsionar seu negócio. Agora, o que é BI, né? BI é você acabar com o achismo dentro do seu negócio. Antigamente, tinha aquele negócio de o feeling do empresário, né? Tudo era o feeling do empresário, do empreendedor. E isso acabou sendo transformado por um negócio que surgiu chamado Big Data. Quando surgiu o Big Data, o que é o Big Data? É o grande volume de dados, né? Com a tecnologia, os negócios começaram a gerar um volume muito grande de dados, que esses dados foram sendo armazenados em servidores. Eles ficavam lá estocados apenas para um gerente ou um encarregado ir lá puxar um relatório, né? E analisar esse relatório para tomar decisão. O que é que se viu como oportunidade nisso aí? Foi que o processo de tecnologia poderia automatizar esse processo de análise e entrega de relatórios. É aí que surge o BI, que é justamente você pegar essa camada de dados, esse grande volume de dados e transformar isso aí em algo que gera indicadores e relatórios para pessoas tomarem a decisão em cima disso aí. Hoje, o processo está tão rápido que é possível você ter um dashboard em tempo real do seu negócio. Então, o que é que a gente entrega como produto de BI para o empreendedor? É um dashboard onde ele consegue ter uma visão geral do negócio dele e tomar decisões rápidas. Então, ao invés de ele esperar terminar o mês para o gerente ou encarregado dele baixar um relatório para ele, para ele sentar na mesa, marcar uma reunião e tomar uma decisão, ele consegue tomar uma decisão em tempo real, baseado no indicador que tem no dashboard dele. É interessante a gente justificar que algumas palavras dashboard, BI, são palavras que estão no cotidiano da inteligência de mercado, da inteligência de negócios. Então, hoje, se você leva para a tua empresa cada vez mais pesquisas sobre o cliente final, você quer saber mais como o seu cliente se comporta, essas são palavras do teu cotidiano, concorda, Renan? Sim. Renan, eu quero te perguntar sobre a expertise do profissional de tecnologia dentro da empresa. O que é que você pode agregar de valor para quem te contrata? Certo. O empresário, o dono do negócio e seus colaboradores têm que focar no core do negócio mesmo, que é o serviço que ele oferece, o produto que ele produz. Quando a gente atua na empresa, a gente atua de forma a dar um suporte nessa área de tecnologia. Então, a gente oferece soluções onde ele não precisa aprender sobre programação, ter uma pessoa de tecnologia na equipe dele, ter uma pessoa de TI dentro da empresa dele. A gente consegue dar esse suporte de modo que a gente consiga melhorar a rotina dele. Então, ele não vai ter que aprender uma coisa nova, ele não vai ter que mudar o que ele já faz. É claro que as coisas que a gente implementa melhoram a rotina dele, então, com certeza, a rotina dele vai mudar. Mas ele não vai precisar mudar o core do negócio dele por causa de uma tecnologia que a gente vai implementar. A gente atua de forma, vamos dizer assim, cirúrgica, no ponto que ele quer melhorar. Então, eu tenho problema em vendas, eu tenho problema na produção, eu tenho problema no controle de estoque, eu tenho problema no controle dos meus funcionários em geral, se eles estão realmente sendo produtivos ou não. Tudo isso a gente consegue transformar através do BI e mostrar para ele de forma pontual se o negócio dele está tendo um bom desempenho ou não. Então, a gente consegue atuar de forma que a gente produz uma tecnologia que vai melhorar a rotina dele sem atrapalhar o negócio que ele já faz. Perfeitamente. Dá para a gente continuar esse assunto numa live nós dois, não dá, Renan? Dá. A gente vai divulgar para vocês uma live para o Renan explicar um pouco mais esses termos técnicos e você continuar consumindo esse conteúdo que a gente fez aqui na nossa entrevista. Então, pessoal, agradeço demais, espero ter contribuído aí com o seu domingo, trazendo informações sobre inteligência de negócios. E é isso aí, continua acompanhando a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo domingo. Valeu! Uma apresentação, Odonto Premium, especialista em odontologia, AW Carnes e ProVale Doces. Você já conhece a AW Carnes? Nossas opções de acompanhamentos, bebidas e produtos exclusivos são a garantia de momentos inesquecíveis entre você e quem você ama, seja qual for a ocasião. Tudo para o seu churrasco você encontra aqui na AW Carnes. Procedência com bom preço! A Odonto Premium é uma clínica completa, atende a todas as especialidades da odontologia, conta com profissionais capacitados e os equipamentos mais modernos para reabilitar sua saúde bucal e transformar seu sorriso. Venha planejar seu sorriso de forma digital com nossa equipe e fazer suas lentes de contato em nosso sistema CAD-CAM. Clinical Odonto Premium. Lentes de contato para transformar seu sorriso. A ProVale Doces é uma indústria que preza pela excelência dos produtos que vão para a sua mesa. Com a ProVale Doces é qualidade do começo ao fim. Doces de goiaba e banana. A venda nos supermercados perto de você. ProVale Doces. Sabor que apaixona. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções. Audiovisual, design e publicidade.